Inscreva-se no nosso canal do Milk Mostrão para assistir a nova série de GTA, vlogs, projeto maromba, entre outros jogos variados da zoeira. Então, conta com a sua inscrição, o link aí na descrição. E aí, seus zoeiros míticos e míticas desse Brasil! Aqui quem fala é Guilherme, o capit do canal Pior Gamer do Mundo. E galera, é o seguinte, estamos aqui jovens, para mais um vídeo do nosso modo carreira jogador. Esse modo carreira jogador aqui está lindo demais, pessoal. Galera, obrigado pelas visualizações, obrigado pelos likes, vocês são demais, extraordinariamente extraordinários, isso que vocês são, beleza? E galera, hoje começa a... olha, começa de verdade a UEFA Champions League hoje. Porque no último jogo que a gente se classificou para a Champions, pessoal, era apenas a pré-Champions, né? Aquela fase de classificação para a UEFA Champions League, pessoal. E de primeira, já peço, por favor, galera, eu quero que vocês façam duas coisas. Para quem ainda não é inscrito no canal do Milk Mostrão, está aí na descrição, se inscreve lá. E quem não nos segue na AzuboTV, a gente está fazendo live stream, entra aí na descrição, tem a Azubo nossa. Cria uma continha lá e nos segue, beleza? Lá tem lives, vai ter lives, bastante lives lá, eu não sei ainda a frequência, mas vai ter, beleza? Então vamos lá, galera. Não fui relacionado, está de sacanagem comigo. Tu está de sacanagem comigo, pessoal. Não fomos relacionados para jogar a UEFA Champions League contra a equipe do Mauro. Pelo menos eu espero que eles vençam, por favor, ganhem o empate, pelo menos. Boa, Valência, 3x1, galera. O Negredo jogou. É, pessoal, não sei o que aconteceu, por que eu fiquei fora desse jogo. Eu ainda não sei. Talvez por cansaço, pessoal. Às vezes, eu estou numa temporada muito seguida, já jogando bastante, né? Talvez o cansaço tenha me tirado a primeira partida. Então vamos lá na Liga BBVA, que também é outro campeonato importantíssimo, campeonato espanhol. E a gente também precisa vencer ele. Vamos para cima do U de las Palmas para o jogo. Bola, bola, vamos nessa. E estamos lá no Estadio Mestadia para o jogo entre Valência e U de las Palmas, pessoal. Vamos para a partida. Vai rolar a bola. Já rolou, na verdade. E vamos para o jogo, né, galera? Seja o que Deus quiser. Espero que Deus queira que a gente vença, porque eu quero vencer muito essa partida, galera. Eu quero muito trazer os três pontos para a nossa equipe, para subirmos cada vez mais na zona de classificação. Na verdade, a gente tem que trazer os três pontos, pessoal, para a gente não deixar o Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, esses times não se distanciarem na tabela, né? E a gente conseguir, pelo menos, ficar entre os primeiros do campeonato novamente. No último ano, ficamos aí na quarta colocação com a equipe do Valência. Isso também, galera, que a gente chegou na metade do campeonato no ano passado, você lembra? A gente se transferiu da equipe do Orlando City para a equipe do Valência no meio do ano. Olha o Milk da Zueira, trazendo a bola, a marcação apertou, cortei para baixo, passei, passei de mais um. Olha a investida do Milkão, meti o pé direito, batei em cima da marcação, chutei forte, chutei firme, mas havia uma barreira humana, um zagueirão ali na frente, que acabou obstruindo o chute. Mas a bola ficou ainda com o Hernan, Hernan recomeça, olha só, tá lá o Santos para tirar a bola de lá. E olha o passo que o Santos deu para o goleiro Ryan, hein? Olha o Pareiro, para o Milk da Zueira, passei pelo marcador, fechou o tempo aqui, tem muita marcação em cima. Vou tentar achar o espacinho, coloquei, grande lance, Pareiro, ficou de frente, e para o gol! Para o gol! Valência! Pareiro, é o nome do gol, dominou, meteu o pé direito nela, tirando do goleiro do dedo, ela as palmas. Que ano que faz a equipe do Valência, hein? Que ano que faz a equipe do Valência! Agora está 1x0! Olha o Milk, é o Milk contra 5 jogadores da equipe do Delas Palmas, consegui tocar no Javi Fuego. Javi Fuego para Depou, Depou passou pela marcação, lá vem a nossa equipe, parei atrás, pedi, cortei o Aitami, conseguiu tirar a bola de mim, pessoal. E lá vem bola na área, hum, meu jogador pediu a bola, olha só, consegui tocar atrás, Pérez, peguei, vou passar no Pace, porque eu sou bom de Pace, eu consigo passar. Nossa, o marcador fechou muito bem, consegui tocar no meio, toquei errado a bola, passei muito mal ali o lance. Acabei perdendo uma boa oportunidade de fazer o gol, pessoal, que não, no vídeo passado eu não fiz gol, e nesse vídeo, por enquanto, ainda não tive a chance de chutar bem pro gol ainda. Vamos lá, eu tô mais pra garçom, ó, tô mais recebendo a bola aqui atrás, e armando a jogada, pedi a, nossa, apertei, eu pedi pro cara de antes, mas daí, quem tocou foi o outro cara, que não tinha nenhuma situação boa pra ele tocar a bola pra mim, daquele dia. Olha o Milk girando pra cima da marcação, botei na velocidade, engatei a terceira marcha, passei, briguei, lutei por ela, atirou o zagueiro, lutei de novo, eu sou brigador, eu sou lutador, atirei em cima do marcador. Foi na raça do Milk Monstrão agora, só que por muito azar, a bola novamente, olha só, Piat, demorou, ainda vai chegar, chegou em mim, vou partir pra cima da marcação. Tem muita marcação em cima de mim, vou conseguir, cortei primeiro, passei pelo marcador, passei por mais um, grande lance, tô mais segurando agora a bola aqui na frente. Coloquei na frente, estou cansado, torcedor, mas o Milk Monstrão tá demais, torcedor, só não recebi uma bola, só não consegui bater no gol, né, pessoal, porque eu dei dois chutes fortes que poderiam ter sido gols, mas infelizmente bateu no viado do zagueiro chamado Aitami, e aí o nosso time se deu mal, e olha, só pode entregar, entrega, não entregou, o cara foi esperto, tirou pra frente, e a bola fica com o dela nas palmas, com 89 de jogo, tira daí, só bica, só bica pra frente, bica pra frente, que aqui o Milk Monstrão pega, já pedi pra colocar na velocidade pro Milk, tô cansado, o marcador tirou como quis, terminou, termina o jogo contra a equipe do Dela, delas palmas, pessoal, conseguimos vencer com um gol de Pérez, e agora a gente vai avançar porque tem mais um jogo ainda hoje, vamos ver aí como é que ficou as coças, as cocitas, aqui, pessoal, temos aí, o Milk Monstrão dá pra treinar de novo ele, vamos treinar ele pra ele melhorar cada vez mais, né, pessoal, cada vez melhor aí, o meu drible tá demais, galera, eu tô driblando muito bem, consegui, fazendo os dribles muito bonitos, e olha, só tirei nota C, C, A, D, meu Deus, pelo menos tirei um A, né, então vamos lá enfrentar a equipe do Deportivo La Coruinha, pessoal, vamos, não fui relacionado, tô cansado, então tá, então, torcer que o nosso time vença, perdemos de 1 a 0, gol de Pérez, da equipe adversária, a gente também tem um Pérez, né, mas foi gol da equipe adversária, mano, tem um jogo agora, pessoal, contra a equipe do Celta Vigo, eu vou jogar, mas eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou jogar só até, ali é metade do segundo tempo, ou primeiro tempo, e vou pedir pra sair, pessoal, porque tem jogo contra a equipe do Benfica pela UEFA Champions League, e se eu tiver cansado, eu não vou jogar, então eu vou pedir pra sair antes, porque daí eu posso jogar a próxima partida. Então vamos lá, pessoal, no estádio, uma estádia para o jogo entre Valência e Celta Vigo, nossa, meu pai, meu pai, iremos jogar só o primeiro tempo, pessoal, porque eu quero jogar a Champions contra o Benfica, eu quero classificar a equipe do Valência, pelo menos lá para as oitavas de final da Champions, pessoal, opa, opa, lá vi o Milk Monstrão, nossa, passe apertado, estava marcado e sofri uma falta bonita aqui, olha, será que eu consigo pedir lá em cima, vamos ver, galera, vamos ver se a gente consegue pedir a bola lá em cima, vamos ver se ele tem um bom passe, olha só que belo passe para o Milk Monstrão, do jeitinho que eu gosto, na arrancada, porque daqui eu posso arrancar e já meter o pé direito, puxa vida, mas não é meu dia para chutar no gol, não é o meu dia para chutar no gol, tentei driblar ali, não deu certo, pedi de novo, o marcador passou, o jogador do nosso que passou, eu consegui passar, nossa, mano, não é o meu dia hoje, realmente, o goleiro Sérgio dá uma bica para frente, hoje a bola não quis fazer a trajetória do gol, pelo menos para mim, né, olha o Piat, bola na área, cabeçado, o goleiro Sérgio pegou, o goleiro Sérgio defendeu, pessoal, o lance que começou comigo, só que eu sofri a falta, e aí eu me lesionei, não pude nem aparecer na área, e aí o nosso jogador cabeceou de frente para o gol, acabou perdendo uma grande oportunidade de fazer um belo gol para a nossa equipe, mas não deu certo, pessoal, o goleiro Sérgio fez uma bela defesa, e o Wals vem com ela, carregando e tocando a bola, olha só, Piat para o Milk da zoeira, vamos lá, Milk é pelo menos um lance, porra, mano, mas eu não passo, cara, foi falta, velho, olha só a bola, lá vem o lance, bate no gol, coloquei para a bola, o cara saiu jogando, cara, o cara saiu jogando, ah, é que o meu botão está errado aqui nas faltas, eu vou ter que ver isso aí, galera, olha o Milk, passei, atirou para fora, Rabi Puego, para fora, galera, vocês viram como o meu botão está errado, apertei o botão do chute, e o meu jogador pediu para o jogador dele se tocar a bola, então tem alguma coisa errada nas configurações, por isso que eu não estou conseguindo bater falta para o gol, pessoal, olha o Milk, passei, coloquei na frente, a gente já só faz, ah, vai tomar no Furebes, cara, pelo amor de Deus, cara, oh, S, mina, faz o gol, cara, eu estou há três horas aqui, pedindo uma oportunidade dessa, o cara quando recebe a oportunidade faz isso aí, olha as bolas que eu recebo, tem vários jogadores acima de mim para marcar, aí fica difícil fazer o lance, a bola voltou, confusão dentro da área, consegui abrir o espaço, cortei o marcador, meti o para a direita, chupa, WTF, FUQUI, GOOOOOOOL, 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 do Valencia de Milk Monstrão, perna direita nela, na caixa do goleiro, é assim que se resolve essa mina, é assim que se resolve galera, golaço do mito do monstro, Milkzão, e terminou pessoal, termina a primeira etapa de jogo, vou pedir para sair, para poder jogar, a segunda, a partida da UEFA Champions League, e eu vou assistir o resto da partida aqui galera, para não dar aqueles problemas, da timidez golear e tal, olha o Valencia, com o Ravifuego, ele meteu o pé direito, bateu para fora, mas esse Ravifuego é, gosta galera, mas gosta de perder um gol, mas pelo amor de Deus galera, ele só perde gol quando bebe, mas bebe, 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 pelo amor de Deus, e tem substituição na equipe, adversária e na nossa também, E olha só o gol galera, Estamos aqui viajando, olhando para os lados, pensando na vida, e o Ravifuego foi lá, e fez o gol para a nossa equipe pessoal, e eu nem vi, foi um belo gol galera, vamos lá então, para o replay do gol, vamos ver, o Ravifuego dominou, matou, meteu para a direita e guardou, belo gol cara, belo gol de Ravifuego, perna direita nela, faz aí o segundo gol da nossa equipe, contra a equipe do Celta Vigo, por outro ângulo para você, o goleiro deles não teve nem chance de pegar, então tá galera, a partida se encerrou, com 2x0 para a nossa equipe, vencemos bem a equipe do Celta Vigo, e eu espero que essa estratégia de sair antes, tenha me dado a oportunidade, de jogar contra a equipe ali, do Benfica né, na UEFA Champions League pessoal, vamos ver como é que ficou as coisas, beleza, deixa eu ver se hoje a gente vai jogar a próxima partida, já vou avançar aqui, mas vai ser só no próximo vídeo, aí ó galera, consegui jogar aí a próxima partida, beleza, então é isso aí, calendário, temos aí agora 3 pontos, o Paris Saint-Germain empatou com o Benfica, então o início muito promissor na UEFA Champions League, aqui do FIFA tá galera, eu tô em 5º lugar na trilharia com 2 gols né, lembrando que eu marquei 2 gols, na fase de mata-mata da Champions, um gol na prorrogação, que o pessoal aí, todos os inscritos vibraram né, pessoal, comemoraram, e torceram muito para que acontecesse, e aconteceu um belo gol lá, eu botei na caixa, estilo esse gol que eu fiz hoje, na UEFA Champions League, eu fiz um gol igualzinho agora, na Liga BBVA, beleza, mas é isso aí então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham se divertido, não se esqueça de deixar o seu like se eu gostei, tamo junto, até a próxima, aquele abraço, falou e tchau!